Olá pessoal, eu sou o Alexandre Tabajara e esse vai ser um vídeo um pouco diferente é mais um videocast do Tabajara Labs mas hoje vamos fazer uma coisa diferente olha que coisa bonitinha que eu tenho aqui na minha frente esse é o famoso Turbo RGT também conhecido como FS-A1 GT da Panasonic esse é o topo de linha dos MSX não existe MSX mais poderoso ou melhor do que esse esse aqui é o objetivo de muitos colecionadores o pessoal que realmente curte MSX o sonho deles é ter um micro desse aqui e esse micro me foi enviado por um cliente para que eu fizesse algumas modificações e fizesse uma revisão geral dele hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente aqui no Tabajara Labs hoje eu vou mostrar para vocês como é que é esse micro por dentro mostrando a desmontagem do micro mostrando as modificações que eu vou fazer nele eu espero que vocês gostem essa é a primeira vez que eu gravo um vídeo desse não sei se haverá outros não haverá outros isso é muito bom no português e a estrutura hoje não está grande coisa eu preciso colocar um microfone de lapela porque o áudio eu sei que vai ficar uma porcaria isso é uma coisa que eu sempre reclamo no vídeo dos outros de ter um áudio ruim então eu já providenciei o microfone de lapela sem fio para poder gravar com a câmera hoje também eu estou gravando com a câmera nova eu estou gravando com a Nikon D3300 essa foi a câmera que eu comprei no lugar da a câmera que eu comprei no lugar da da FZ150 que eu vendi agora no mercado livre eu comprei uma excelente hora para o computador ficar tocando desliga aqui então é isso vamos fazer uma experiência hoje vamos tentar gravar esse micro por dentro eu confesso a vocês que YouTube não é a minha mídia mais preferida por dois motivos três motivos primeiro eu acho que ninguém aprende nada mostrando o que eu vou mostrar aqui o que eu vou fazer é uma coisa muito detalhada então ela precisa de uma explicação mais detalhada precisa de texto precisa de fotos eu acho que realmente vídeo você não aprende porcaria nenhuma o segundo motivo é que eu sou incrivelmente tímido acredite se quiser eu estou sempre falando para todo mundo eu estou sempre gravando vídeo estou sempre dando palestra estou sempre explicando aos outros mas tá bom, podem rir de mim eu sou incrivelmente tímido e esse negócio de ficar olhando para uma câmera e falando para mim é incrivelmente desconfortável e o terceiro é que esse vídeo vai ficar uma droga porque, como eu disse eu precisava do mínimo de um microfone de lapela eu precisava de uma iluminação melhor eu tenho que comprar uma iluminação melhor para cá se isso aqui não tivesse com defeito quebrou aqui podia colocar a luzinha aqui em cima ela ficava bem melhor mas quebrou aqui não tem peça de reposição o troço custa R$300,00 e não tem a porcaria da peça de reposição e eu faço uma gaviada então é isso vamos tentar vamos começar esse vídeo eu vou dividir em várias partes eu vou ter que editar depois porque não dá para vocês verem o que está acontecendo tão de longe comecei a gravar também com a bateria da câmera fraca eu preciso fazer isso hoje porque esse micro aqui é de um cliente e eu já estou atrasado devido a uns problemas de saúde uns problemas de trabalho também que infelizmente eu não vivo disso ainda então quando tem um trabalho que paga as contas eu tenho que literalmente parar tudo e cuidar do outro trabalho mas então a gente vai desmontar essa belezura para fazer tudo o que tem que fazer e deixar ele prontinho para entregar para o cliente o que a gente tem que fazer aqui é o seguinte vamos lá mod de som nós vamos trocar aqueles capacitores que foi uma modificação descrita pelo Fábio Schmid eu sempre chamo ele de FRS nunca lembro o sobrenome dele vamos ter que trocar a correia do drive isso aí é obrigatório em todo o Turbo R que você pega você trocar a correia expansão de memória vamos colocar um mega nesse lindo GT resolver os problemas do Geo Bar que fica no RGB umas barrinhas verticais na tela fazer o cabo RGB inclusive com a modificação interna para poder sair os 5 volts sem o resistor de limitação na porta RGB e você poder alimentar o circuito do cabo RGB pela porta RGB a membrana de teclado tem um problema algumas teclas estão falhando isso normalmente é só uma limpeza inclusive é uma tarefa desagradável de fazer vocês vão ver porquê e o cabinho de S-Video para vídeo composto que é só um cabo que você conecta na porta S-Video junta luma e croma e com isso sai vídeo composto além de tudo dar aquela geral conferir se tudo está certo capacitor não precisa trocar eu não recomendo troca de capacitores em MSX Turbo R apenas se for realmente necessário o meu por exemplo quando veio estava abarrotado de capacitor babado Sony você tem que trocar o mais rápido possível Turbo R não Turbo R normalmente os capacitores são de boa qualidade não chega a dar problema então é isso nós temos um montão de coisas para fazer você vê o micro está impecável está lindo esse computador está mais bonito até do que o meu Turbo R olha que o meu está bacana o meu para não dizer que ele está perfeito ele está com um teclado levemente mais amarelo do que esse esse aqui parece que nunca viu luz e aqui no GT o meu tem um risquinho de nada que de perto você vê e me incomoda como não tem como retocar isso então é melhor deixar do jeito que está tá bom pessoal então é isso eu vou mover a câmera para perto do aparelho nós vamos desmontar o aparelho e vamos começar a nossa caminhada esse vídeo vai durar um tempo porque é muita coisa para fazer mas vamos lá vamos fazer um vídeozão bem grandão é uma pena que o YouTube não me monetize nesse vídeo porque eu não sei se vocês sabem agora para você poder ser monetizado no YouTube você precisa de 4 mil horas das pessoas assistindo seus vídeos por ano meu, 4 mil horas é coisa pra caramba para para pensar que se você fizer um vídeo de 4 horas mil pessoas tem que vê-lo se você fizer um vídeo de 0,4 horas ou seja, 24 minutos tem que ter 10 mil exibições é muita coisa mas tudo bem e tem que ter mil inscritos no canal meu canal tem 1.500 e alguma coisa inscritos olha, bem dobrado deixa eu ver aqui aproveitar que eu estou com o YouTube aberto meu canal 1.435 inscritos ó, bacana só que ainda me faltam 2.500 1.500 horas de visualização para o YouTube poder me dar alguma merreca então gente, por favor like no vídeo não esqueçam cliquem no sininho e no inscrever e no sininho para vocês verem quando tem vídeo novo agora eu vou começar a fazer vídeo com mais regularidade principalmente para essa Nikon que ela é muito boa de filmar e por favor assistam meus vídeos mesmo que vocês coloquem os vídeos para tocar esqueçam lá no computador porque se não tiver mais 1.500 e poucas horas de visualização o YouTube não me monetiza e pô, fazer vídeo que já é um troço que didaticamente não me agrada fazer vídeo e não ganhar nada é osso, né? vamos lá pessoal a gente começa aqui vamos começar abrindo essa belezura vamos lá pessoal vamos começar vocês não vão ver minha cara feia por enquanto porque só tem espaço para o GT primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer esse tipo de coisa essa aqui é uma bancada auxiliar não é a bancada que eu normalmente uso é limpar o lugar onde eu vou colocar o micro para forrar uma toalha porque é muito fácil você arranhar um computador desses e quando você está falando de de máquina de colecionador você é obrigado a tratar com muito mais carinho do que você já trataria normalmente normalmente eu trato com muito carinho afinal também sou colecionador mas a gente tem que tratar com um pouco mais de carinho deixa eu mover aqui um pouquinho para cá pronto melhorou então vamos lá vamos abrir o computador a primeira coisa que a gente faz é tirar os parafusos de baixo eu tenho como costume usar uns potinhos para poder guardar os parafusos um potinho de filme que é uma coisa que hoje em dia você não encontra mais e quando eu preciso deixá-los dentro dos computadores eu uso saquinho com fecho zip eu compro em loja de embalagem uns saquinhos pequenininhos para você que me encontrar você pode visitar a lojinha do Tabajara Labs e lá vai ter também ah que lojinha? pois é vamos ter uma lojinha em breve o Tabajara Labs ele está encaminhando para uma profissionalização essa profissionalização vai me formar vai me forçar a ter uma loja empresa e etc então não tem jeito vamos ter que profissionalizar a coisa não tem vazamento de bateria vamos ver fizeram uma cagada aqui já abre o troço eu vou colocar depois a foto no vídeo para mover a câmera de onde ela está agora vai ficar complicado deixa que ver no celular colocaram um parafuso errado aqui dentro então tem um parafuso vazando vou mostrar aqui para vocês é porque o único defeito dessa câmera não vai conseguir entrar em foco o único defeito dessa câmera é justamente que ela não ela não tem uma macro muito boa pergunta para vocês sabe o que é esse adesivo aqui? muita gente deve ver esse adesivo e deve imaginar caramba, o que deve ser esse adesivo? aqui você escreve a data onde você colocou a pilha no computador assim você não se esquece que aquela pilha que está ali é de 1930 entendeu? vamos lá tiramos os parafusos cuidadosamente a gente tira a tampa do GT a gente faz assim aperta aqui no F1 e levanta essa lateral depois a gente levanta aqui na frente aí dá uma torcidinha para lá e para cá aqui ele tem umas travas por baixo tá vendo? aí quando você levantar assim você tem que tomar muito cuidado porque tem conectores aqui atrás ó é só você colocar a mão tá vendo esses dois conectorezinhos aqui? eles encaixam aqui atrás você tem que tomar todo cuidado para não não sair arrancando tudo é um pessoal que tem um ímpeto fantástico então beleza está aqui o micro está bem sujinho por dentro tiramos aqueles parafusos da tampa agora vamos tirar os parafusos do teclado está vendo esse parafuso comprido que colocaram aqui? esse parafuso ah, eu estava falando do problema da câmera justamente esse ela não tem aquela telinha dobrável então eu não consigo ver o que está acontecendo será resolvido em breve colocaram um parafuso muito grande no teclado e com isso o parafuso varou a caixa do Turbo Air esse parafuso grande que utilizaram aqui normalmente ele é usado em outros lugares então vou fazer o que? agora não tem jeito agora já vazou tem esse parafuso aqui e com isso a gente levanta o teclado muito importante quando a gente tirar o teclado daqui deixa eu ver o campo de visão está pegando antes de levantar o teclado não levantar o teclado assim o teclado a gente tem que levantar de lado por que de lado? porque aqui onde ficam os conectores do teclado estão vendo? aí a gente puxa um puxa outro e o teclado está livre está bem poeirado mas isso aqui a gente vai cuidar daqui a pouquinho deixa ele separado aqui beleza esse é o nosso amigo Turbo Air parece que está tudo certinho a única coisa que eu não gostei foi realmente esse parafuso que vazou aqui parece que nunca vazou a bateria está tudo numa corna a primeira coisa que vamos fazer é mexer no drive a gente primeiro tira aqui o conector do drive eu costumo tirar o conector que vai na placa mãe por que depois você encaixar na placa mãe é mais fácil do que encaixar no drive aí a gente tem aqui mais três ou quatro quatro parafusos parafusos ou parafusos? deve ser o som parafuso, parafuso parafuso aqui a gente tem mais um aqui a gente tem mais um pronto com isso libertamos o nosso amigo drive da carcaça do Turbo Air aqui na placa mãe por enquanto a gente não vai mexer em nada vai mexer daqui a pouco vocês podem ver a placa mãe está tudo certinho não tem nada assim que possa dizer oh, está ruim a única coisa que tem de estranho nesse Turbo Air é esse quebrado aqui atrás também estão vendo aqui mas já chegou assim do cliente isso aqui é fácil isso aqui é só empurrar o pronto empurrou para dentro colocou de volta ninguém viu o que está aqui está vendo? isso deve ter sido no transporte transporte de micro do Japão para cá é sempre um negócio enrolado depois eu vou passar uma colinha aqui aqui nem precisa aqui está de bom tamanho bem enrolar aqui o cabo a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser abrir esse drive e colocar uma correia nova eu acho lindo esse conector de nossa está sujo acho lindo esse conector da tomada do Turbo Air depois eu passo um pano com álcool ok? vamos começar com o nosso amigo drive de disquete pronto pessoal agora vamos começar a mexer no drive de disquete aqui no Tabajara Labs a gente tem um estoque grande de componente eletrônico para tudo quanto é espécie de computador antigo principalmente drive de disquete drive de disquete a gente já tem as correias prontas correia nova e a gente já deixa tudo prontinho para quando chegar o equipamento a gente conseguir mexer o mais rápido possível então vamos lá a primeira coisa que a gente faz é tirar o suporte você vê que já estão faltando dois parafusos aliás está bem torto isso aqui vamos ver o que aconteceu aqui é o troço está torto o troço está torto mesmo nossa rapaz deve ter tomado uma cacetada muito forte bem vamos lá o problema todo está aqui 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 correia parece até que já foi trocada mas como essa correia é muito fina por via das dúvidas vamos trocar ela de uma vez e deixar 100% para o nosso cliente essa correia você tira ela não sai vai deixar até solto isso aqui nossa essa correia para você tirar tem esse parafusinho aqui deixa eu ver se eu estou estou chegando no lugar certo para fazer mais você tira isso aqui esse parafuso tira esse sensor tira a correia ah não está explicado porque não não está explicado deixa eu ver é está feio isso aqui ah está aqui o porquê o sensor estava fora da posição nunca que ia funcionar está tudo limpo não não está limpo vamos limpar aqui com com o botonete o lugar que pega aqui o agora sim agora está limpo é importante que o lugar onde correia assenta esteja limpo se ele não estiver limpo a correia vai deslizar e você vai ter toda espécie de problemas então essa é a correia velha correia nova passa ela por aqui está vendo encaixa ela aqui prontinho correia no lugar agora o sensor ele é um sensor pequenininho que ele fica encaixado aqui ele tem um pininho que vai essa pecinha preta que vocês estão vendo ela tem um furo que vai encaixado aqui então quando você colocar o sensor no lugar esse sensor ele passa por dentro do da rodinha furada aqui onde vai a correia isso normalmente nem desencaixa mas isso aqui desencaixou beleza está no lugar está no lugar ótimo agora a gente coloca esse parafuso pronto está vendo gira livremente esse sensorzinho que a gente tira ele que mede a rotação do disquete vocês devem estar vendo aqui tem esses furinhos ao redor e esse sensorzinho aqui ele só lê esses furos isso aqui não tem nada a ver com posição de cabeça não precisa se preocupar que não tem nada disso e é só isso que a gente mexe o máximo que a gente faz depois é limpar a cabeça mas limpar a cabeça a gente usa discos de limpeza a única coisa que eu vou fazer aqui é ver se o drive está inserindo e ajetando corretamente o disco ele está então beleza está certinho a gente não precisa abrir o drive eu vou até abrir de curiosidade para mostrar para vocês esse aqui esse aqui é o drive de disquete está vendo quando você coloca o disquete tudo entra na posição e aqui volta para a posição não tem nada de errado não tem nada de sujeira então tudo que a gente vai fazer é fechar drive de disquete é que nem cocô quanto mais você mexe mais fede é o tipo de coisa que se você não tem muito conhecimento do que você está fazendo a tendência de você fazer uma besteira é muito grande então é bom evitar trocamos a correia beleza vamos colocar aqui a tampa vamos procurar os parafusos que faltam porque não tem graça nenhuma usar drive de disquete com parafuso errado agora estou entendendo porque tem aqueles aqueles parafusos enormes ali é porque colocaram os parafusos errados nesse disquete pior que a coisa é que já deve ter vindo do Japão assim porque pelo que o dono desse micro me informou esse computador nunca foi mexido então peraí deixa eu pegar parafusos corretos para cá ah Alexandre mas precisa dos quatro parafusos cara assim não é que precise entendeu mas é o tipo de coisa que é bom colocar coloca fica certinho fica correto fica original pior pior que colocaram esse parafuso que não tem nada a ver e agora estragou a rosca do que deveria estar aqui o parafuso correto não entra mais é aí que eu vou dar um jeito de colocar o parafuso eu devo ter aqui na minha caixa de parafuso parafuso correto para colocar no lugar isso é uma situação muito chata sabe você vai colocar um parafuso aí pô vai o parafuso errado cara eu definitivamente eu não gosto disso esse aqui acho que é muito fino vamos testar vou até colocar em outro furo tá vendo não entra tudo bem vou colocar parafuso com a rosca soberba eu entendi porque que o troço estava torto o parafuso que estava ali estava grande demais a gente vai achar um parafuso correto para colocar ali eu tenho muita bronca disso sabe gente o cara que vai faz um desserviço desses no equipamento para um equipamento de coleção tão caro mas também lá no japão os caras estão um pouco se lixando é curioso que o parece que o japonês ele só começou a prestar atenção nesse negócio de computador antigo a partir do momento que o computador começou a valer muito dinheiro antigamente um turbo r não valia nada ou quase nada hoje em dia não hoje em dia um turbo r desse lá no japão vale 500 dólares 600 dólares vale um dinheiro arrumado pronto parafuso correto a gente tem que procurar sempre colocar a peça certa no lugar tá gente ele tá de colocar gambiarra ah esse é o parafuso original não não é o parafuso original mas não existe parafuso original Panasonic não fabrica parafuso né esse parafuso ele é adequado ao local a rosca do do drive e o nosso objetivo é esse é fazer um troço que se ele não for original ele pelo menos se comporte como original para não ficar o drive todo torto como estava dentro pronto assim fica mais fácil né agora está alinhadinho mais um parafuso e por fim o último parafuso colocando o parafuso correto as laterais ficam alinhadas e o drive quando for colocado no lugar ele vai estar na posição correta isso aí é assim que se troca a correia do drive vamos para o nosso próximo item que será o mod de som o 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 E aí, a gente tira a placa, dois parafusos, a placa, a placa, ela desporta. E aí, a gente tira a placa, dois parafusos, a placa, dois parafusos, a placa, dois parafusos. E aí, a gente tira a placa, dois parafusos. E aí, a gente tira a placa, dois parafusos. E aí, a gente tira a placa, dois parafusos. Obrigado. 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 Paralelo. 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 E agora para o áudio. Bem pessoal, agora vamos trocar os capacitores do circuito de áudio. Primeiro, mais uma vez eu vou dizer aquilo que eu já disse. Eu acho que é uma tremenda perda de tempo fazer o que eu estou fazendo, filmando em vídeo. Porque o que tem lá no meu blog, mostrando o que tem que ser trocado, é muito mais eficiente. As fotos são detalhadas. Não tem como a câmera mostrar aqui em cima da placa o que eu estou fazendo. Talvez com uma GoPro 4K, daquelas que o pessoal prende na boca ou prende no capacete, talvez aí funcione. Mas desse jeito que eu estou filmando, eu acredito que é pura perda de tempo e dinheiro. Mas vamos mostrar. Não custa nada. Eu tenho o que fazer mesmo. Então vamos fazer. O objetivo agora, mod de som. Nós vamos trocar alguns capacitores de acordo com a recomendação do FRS. Do Fábio de Chimidit, Linha, alguma coisa assim. Eu sempre chamei ele de FRS e não lembro o nome dele. Foi mal. Vamos trocar alguns capacitores. No meu site tem a lista dos capacitores. São um, dois... Na realidade são capacitores e resistores. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete componentes. Vamos começar pelos capacitores. Temos aqui em... Ah, sim, os resistores. Deixa eu ver se o rapaz comprou os resistores. Ele insistiu que eu usasse os dele. Falei, ah, tudo bem. Não tem... Tá aqui. Até os resistores ele mandou. Vamos usar os dele. Eu acho desnecessário ter comprado essa fortuna de componente, né? Mas queria capacitor Panasonic e tal. Respeito desses... Aqui o cliente não pede. O cliente manda e paga. Então, a gente tem que obedecer. Vamos começar por R47 e R50. Eles ficam em cima da placa. R47, 15K. R50, 22K. Vamos separar aqui. R50, 22K. R47, 15K. R50, 22K. R50, 22K. Está aqui. Primeiro a gente retira os resistores, os componentes antigos, né? Isso é genérico, tanto para resistor como para capacitor. Como é que a gente retira um capacitor SMD? A forma mais fácil de você fazer isso, é você colocar a solda dos dois lados dele. Pronto. Você arrasta ele para o lado, está aqui na ponta do ferro, a gente tira aqui. R47 e R50. R47 e R50. Vamos lá. Vamos lá. R47, 15K. Vamos lá. Vamos lá. R47. R49, 15K. Eu vou virar a placa de um lado, fica melhor para soldar. R47. O motivo que vocês me veem repetindo sempre o que eu estou fazendo é o seguinte É muito fácil se perder nessa etapa Então eu repito, 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 repito De forma a eu não me perder Eu também sou gente Então eu também erro Só que acontece que quando você está pagando para alguém fazer o serviço A gente tem que errar o mínimo possível Então beleza, o resistor de 15K já foi Vamos agora para o resistor de 22K Minha opinião sobre esse mod de áudio Eu gostei Entendeu? Não é assim Eu não considero uma coisa fundamental Mas eu considero uma coisa que se você puder fazer fica bem legal Não é caro, eu não cobro caro para fazer 22K R50 Ah Alexandre, o que eu preciso para fazer isso? Bem O que você precisa? Primeiro de tudo você precisa de uma pinça Uma pinça boa Eu tenho o costume já há muito tempo de usar a pinça com ponta de cerâmica Essa Não sei se você encontra com facilidade aqui no Brasil Essa aqui Eu acho muito bom Eu dou preferência para essas pinças de ponta de cerâmica Se não tiver você usa o que tem a mão E é um bom ferro de soldar e solda fininha Eu não sei se vocês perceberam Eu uso solda de 0,5mm Não uso solda de 1mm Essa solda aqui é muito melhor para soldar SMD Beleza Já fizemos na parte de cima Agora vamos para a parte de baixo Para a parte de baixo temos C45, C51 C45, C51 Foi, eu tinha desligado o falante do C45, C51 Vamos lá C45 Ah pessoal, voltamos Tinha acabado a bateria Ops Acho que eu esbarrei aqui Tem que arrumar um jeito para O jeito dessa câmera ficar melhor Bem Achar a cadeira aqui de volta Então vamos trocar C17 e C18 Que estão aqui C17 e C18 1N8 por 50 volts Cadê? Mesma coisa Vamos tirar esses aqui Vamos tirar esses aqui Vamos limpar aqui C17 e C18 C17 e C18 São de 1N8 Cadê? 1N8 Cadê? Vamos pegar dois capacitores De 1N8 Vamos colocar aqui A partir de 2N8 E vamos soldar no lugar. C17, C18 e já está trocado. Agora os próximos. C45, C51. Cadê? Deixa eu me guiar aqui. Aqui, aqui. C45, C51 e R55. É isso? Deixa eu conferir. C45, C51, R55. É isso aí. Então vamos lá. Enquanto eu estou fazendo isso, eu estou me guiando aqui pela minha cola. Vamos começar pelo... C51, R55, C45. Vamos começar pelo C45. C45 vai 150 pico. C50 pico. C50 pico. C45, 150 pico-farres. Está aqui. C50 pico. C50 pico. C50 pico. C50 pico. C50 pico. no tamanho de um grão de arroz, tem muito cuidado e muita atenção. C45. E essa daqui ainda tem um inconveniente de ser difícil de achar, porque esses capacitores aqui são de um tipo mais... são capacitores NP0, mas muito fácil de se achar aqui no Brasil. C51, 180 pico. Vamos lá, C51, a gente tira ele fora. 180... 180 pico. 180 pico. 180 pico. 180 pico. 18 camisina1ㅋㅋ 18 camisina1 ansitiu. Neura que opanya a Russia! Até uma próxima!! Pronto, agora só falta o R75 Aqui do lado R55-47K Prontinho Com esse aqui, terminamos Esses capacitores aqui são do cliente Eu vou aproveitar e vou anotar para ele Quem é quem Para ele não se perder Caso ele queira usar isso aqui em outro computador R75 180PF C51 150PF C45 1800PF 1N8 C17-C18 22K-R50 15K-R47 Pronto, com isso O Manuca passou a mais aqui O que temos aqui? 100 Nuno Não 10 Nuno 5K6 2K7 Com isso nós terminamos a parte de áudio Mais uma tarefa pronta Mais uma aqui para listar Riscada a nossa listinha Modo de som Agora vamos para a expansão de memória Agora vamos para a expansão de memória E Tá bom Vamos falar Com o que o resto Uma placa Com o computador Para Corre Eu vou Eu vou Boa O que é a ação? Boa 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 uma coisa é como dado como Obrigado. 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 A placa está pronta, já fizemos as modificações que tinham que ser feitas na placa, agora nós vamos montar o computador de volta, plaquinha bonitona, prontinha, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção quando a gente monta o Turbo R e todos esses micros com esse gabinete da Panasonic, é a gente fechar essa linguetinha aqui do conector de impressora e afastar os fios aqui, a gente encaixa primeiro aqui, aí a gente abaixa. Os conectores de joystick a gente tem que dar uma apertadinha, tá vendo? E vai pra dentro, pronto, encaixou no lugar, lembrar dessa chapinha, que ela vai nessa posição aqui, tá vendo a parte maior pra cima? Vamos pegar o nosso potinho de parafusos, eu vou espalhar o potinho aqui do lado, que essa mesa tem pouco espaço. beleza, vamos começar com os parafusos vermelhos, que são os que prendem aqui atrás, esse a gente não pode, não tem como esquecer, não tem como fazer diferente. agora vamos pegar os parafusos com cabeça, né, os parafusos diferentes e vamos prender aqui ao lado. O macetão, isso é coisa de um radiomador também, né, quando a gente coloca esses parafusos em plástico, a gente dá uma volta pra trás até sentir o cleque, ó, ouvir o barulho, de novo, ó, agora eu não consegui fazer o barulho, mas você chegar pra trás até você sentir que ele faz um clequezinho pra ele ir depois parafusar, você faz isso pra você encontrar a posição correta da rosca, pra você não abrir uma outra rosca em cima do parafuso e com isso o você perdeu o buraco, né, o buraco fica ruim. Ah, conector das pilhas, a gente já conferiu, tá tudo certinho, conector do de alimentação, ah, esqueci, fio do aterramento, esse vai aqui no parafuso vermelho, é necessário? Não, mas se o engenheiro japonês colocou aqui, algum motivo deve ter, então vamos, vamos seguir o projeto do computador, né, pronto, tá encaixado, esse daqui tá encaixado, agora vamos pegar os parafusos pequenos, presta atenção, os pequenos, não os grandes, e colocar aqui, por que não os grandes? Bem, uma coisa que acontece muito quando você tá mexendo com computadores antigos e tal, é você ter vários tipos de parafuso, e esses vários tipos de parafuso, eles, é, vararem a caixa do computador, isso é muito comum, foi inclusive o que aconteceu aqui, esse parafuso daqui do teclado, ele varou o lugar onde coloca as pilhas, o mundo não vai acabar por causa disso, ah, é feio, é chato, é ruim, né, não é, não é aquele tipo de coisa que você pensa, pô, paguei uma grana no meu computador de 1900 e bolinha pra ter esse tipo de coisa feia e tal, então, inclusive esse aqui eu vou trocar alguns parafusos pra colocar os parafusos corretos, ainda bem que esse parafuso aqui, ele é um parafuso meio genérico, ah, parafuso de turbo R é muito fácil de você encontrar em equipamento Panasonic, principalmente TV e videocassete, aqui, esse aqui não, esse aqui não, já foi, já foi, já foi, beleza, agora vamos colocar o flop, o flop ele parafusa aqui, 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 é só isso, aqui, ah, e aqui na frente, também é pra usar parafuso pequeno, não é pra usar parafuso grande, estou vendo que fizeram bastante ganho em parafuso nesse, nesse computador, abriu, foi fechado, não tinha os parafusos certos, ah, que se dane, né, o resultado está aqui, agora esse aqui, prontinho, esse aqui vai no teclado, só que nós não vamos fechar tudo agora, o teclado a gente não vai colocar aqui agora, pelo seguinte, o teclado ainda temos que abrir e limpar a membrana, aliás, bem lembrado, tem que colocar o teclado de qualquer jeito, mas não dá para fechar, porque eu tenho que identificar quais são as teclas que estão ruins, vamos colocar o teclado então, ainda provisoriamente, só que antes da gente colocar, vamos passar o pincel aqui, tirar um pouco dessa poeira, nossa, quanta poeira, quanta poeira, amigo, quanta poeira, dá até para fazer uma musicinha, tá vendo, quanta poeira, amigo, quanta poeira, o procedimento de limpeza da membrana desse teclado é chato pra caramba de fazer, porque abrir esse teclado é muito chato, né, então vamos dar uma olhada na situação geral, aí depois a gente fechar direitinho, como é que a gente coloca o teclado? O ideal é você apoiar ele em algum lugar, tá vendo, aí você encaixar as membranas, só que isso nunca dá certo, então, a gente pega assim, ó, fechou, é horrível encaixar esse teclado no lugar, acho que o cara que projetou isso aqui, a esposa dele dormiu de calça jeans, ó, tá montado, eu não vou filmar o teste das teclas, porque a gente não tem muita razão pra isso, mas daqui a pouco a gente volta pra fazer a limpeza do teclado, não vejo a hora de terminar isso aqui. Agora nós vamos cuidar do teclado, o teclado eu montei o computador todo, liguei pra testar, nós temos um problema na seta pra esquerda, na barra de espaço e na tecla graf, nós vamos desmontar o teclado e vamos limpar o teclado com álcool isopropílico e vamos com isso tentar recuperar a membrana, esse teclado é um teclado de membrana com um monte de, deixa eu ajustar a câmera um pouquinho mais, aí, com um monte de molinhas e é um inferno pra desmontar esse teclado, então é um negócio que tem que ser feito com muita atenção, vamos fazer isso agora. Muito importante a gente ter um potinho pra colocar os parafusos e a gente não perder, porque vai sair parafuso nessa brincadeira. primeiro a gente retira o teclado, ah Alexandre, gasta em enfiar e tirar, gasta, então quanto menos operações você puder ter nesse coloca e tira, melhor é. Então aqui está o nosso teclado, a solução seria trocar a membrana, mas essa membrana é dificílima de conseguir, o Paulo Maluf fabricou algumas, mas não fabrica mais, então infelizmente não temos membrana para substituir. Você tem três, seis, nove, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezessete, dezoito parafusos para tirar, então a primeira coisa que a gente faz é tirar esses dezoito parafusos. O ideal seria colocar, eu vou colocar essa luz aqui, se tivesse um jeito de prender isso aqui, seria ótimo, está realmente faltando luz aqui, né, tentar fazer uma gambiarra que segure isso aqui no lugar. Volto a reclamar do negócio caro pra caramba da Toyo, que não tem peça de substituição, a gente compra um troço caro pra caramba, e no final das contas tem que quase jogar fora, pronto. Luz ficou legal assim, né? Ótimo, vamos lá, a gente devia ter feito isso desde o início. Bom, tem que tirar esse montão de parafusos, não tem jeito, isso aqui é uma coisa que você não precisa marcar aonde estão os parafusos, porque os únicos pulos que cabem parafuso, são aonde vão os parafusos. Os outros furos que não tem parafuso são vazados, né, aqui em cima, tem três furos aqui pra você prender o... parafusar o teclado no gabinete. Isso aqui não tem muito jeito, é tirar um monte de parafuso. Vale a pena lembrar que é muito importante você tirar esses parafusos com muito cuidado, não só porque você pode perder, e não é boa ideia você perder parafuso de teclado, adivinha como eu sei? E outra coisa é você ir tirando das pontas pro meio, porque aí fica... não precisa vai entortar uma placa dessas de metal, mas é aquilo, né? Todo cuidado é pouco. Esse é o defeito mais chato do Turbo R, é... de todos os defeitos do Turbo R que eu já peguei, até o defeito da fonte não é tão chato quanto esse aqui. Porque esse aqui você tem que desmontar, limpar, montar e testar. Faltou alguma coisa? Você desmonta, limpa, monta e testa. Aí não funcionou. Desmonta, limpa, monta, testa e por aí vai. E não tem graça nenhuma fazer isso, viu? Acredita em mim. Como diz o Carlos Andrade, tarefa diferenciada, trabalho diferenciado. Vamos ver outra coisa. Último parafuso. Beleza, agora prestem bastante atenção como é que funciona o troço pra vocês não se perderem. Isso aqui vocês levantam com todo cuidado na vertical, beleza? Saiu, não fica nada pro lado aqui. E essa aqui é a membrana, que você também tira com todo cuidado. Por que que tem que ter esse cuidado todo? A membrana não é frágil. O problema de tudo, vocês estão vendo que isso aqui tá encaixado no pininho plástico, né? Beleza. Ó, já voou uma. O problema são essas molinhas aqui, ó. Se vocês observarem, cada tecla tem uma molinha. Se você mantivesse o teclado levantado, seria mais fácil das molinhas não caírem. Mas não, olha. Qualquer coisa aqui, essas teclinhas voam. Se você assoprar, ó. Não sei se a câmera tem resolução suficiente pra vocês verem. Mas qualquer coisa sai voando molinha. E as molinhas têm posição. É muito importante vocês verem que aqui, ó. Aqui tem uma molinha vermelha, aqui tem uma molinha verde. Acho que são só essas que são diferentes, né? Pois é. Então vamos fazer isso. Vamos colocar ele aqui pro lado com muito cuidado. Ó, fica quietinho lá e vamos atacar a nossa membrana. Membrana tá bem empoeirada. Como toda membrana de Turbo R, não tem muito jeito. Ela fica empoeirada mesmo. Tirar esses parafusos também daqui. Isso aqui é fácil de criar problema. A posição da membrana é essa aqui. Você vendo o teclado de cima. E a membrana, ela é grudada. Aqui, ó. Estão vendo aqui no... Ela é grudada. E não é muito boa ideia você tirar esse grude, não. Então o meu macete, como ela é grudada e ela não vai sair da posição, É cortar o... Ela tem aqui embaixo uma... Ela é dobrada, né? Ela é feita interiça e dobrada. É cortar isso aqui. Cortar as emendinhas daqui de baixo. Pra eu poder ter acesso As teclas que eu preciso mexer. Aí você pergunta, Mas Alexandre, a gente deve limpar todas as teclas, cara? Na boa. Isso aqui é, vamos dizer assim, uma gambiarra. Isso aqui não é o que deveria ser feito. O que deveria ser feito é trocar a membrana. Só que a gente tem um pequeno conflito de interesses aí. Não existe membrana pra trocar. A não ser que alguém tenha estoque antigo do Paulo Maluf. O que eu duvido. Pra ser sincero, eu tenho uma. Guardo pro meu o Turbo R. Desculpa, mas esse é pro meu. A gente vai limpar isso com... O bom e velho álcool isopropílico. Ah, pode usar o álcool de casa? Pode, não tem problema nenhum. Só não me use álcool gel, por favor. Então vamos lá. Vamos limpar essas teclas aqui de baixo. Vamos limpar também as de cima. Infelizmente, gente, não dá pra limpar todas as teclas sem você fazer uma desgraça no teclado. Acredita em mim. O correto era trocar a membrana. Mas não tem membrana pra trocar, então a gente fazemos o que a gente podemos, entendeu? Por mais que eu não goste de serviço meia boca, gambiarra, recurso técnico, etc, etc, etc. A questão aqui é muito simples. Não tem pra trocar. Não tem. Ponto. Então, não adianta muito. Você pode falar... Não tem mimimi, cara. Não adianta. Não tem membrana pra trocar. Então, a gente faz o que pode. Beleza. Nós limpamos os contatos, né? Voltamos pra posição original. O resto das teclas estão todas funcionando de boa. Não tem problema com funcionamento. A gente tira a membrana e com todo o cuidado traz o teclado de volta. Ah, você não vai limpar essa poeira? Bem, duas coisas. Primeiro, essa poeira não entra na membrana. E segundo... São tão pequenas e frágeis e macias, essas molas, que se você der um soprão aqui, vai voar a mola pela casa toda. Não é boa ideia. Vocês coloquem aqui na mais vertical possível. Vocês estão vendo? Eu não sei se vocês podem ver de boa, mas a membrana, ela fica assim. Ops, já deu besteira. Tá vendo? Já saiu uma mola de posição. A membrana, ela fica acima. O ideal seria ter alguma coisa aqui pra apoiar. Nem que apoiasse na frente e atrás. Deixa eu ver se eu consigo. Um par de apoios aqui. Depois eu já sei o que eu vou... É rolo de fita. Posso pegar um par de rolo de fita. E apoio, pelo menos, pra colocar essa membrana. Porque, como eu disse, é muito... Pronto. Assim as teclas ficam um pouco mais pra baixo. E eu consigo colocar... E eu consigo colocar... Tá vendo? Mais ou menos centralizado. Agora, eu vou colocar de volta a placa. Tenho certeza que eu tô colocando no lugar certo. Assim, eu tô colocando. Ela tem um furinho aqui no meio. Furinho não. Três guiazinhos aqui, né? Vocês estão vendo aqui, aqui e aqui, ó. Beleza. Agora nós vamos colocar os parafusos de volta. Pra facilitar o nosso trabalho, a gente vai colocar primeiro esses parafusos do meio. Vou pegar uma outra chave aqui, mais adequada ao serviço. Essa. A gente vai colocar primeiro os parafusos do meio. Aquele famoso esquema de voltar com o parafuso e depois não apertar. Depois que você coloca esse primeiro parafuso e esse segundo parafuso, tudo fica mais fácil. Porque, teoricamente, as molinhas não vão sair voando. Isso aqui, ó. Tá vendo? Segurou o troço no lugar. Só aqui nas pontas que você tem que apertar um pouco. Então, você coloca o parafuso de cá. Ah, Alexandre, eu tenho que obedecer essa ordem? Não, cara. Você não tem. Você pode montar, inclusive, de cabeça pra baixo. Agora, eu tô te falando depois de montar e desmontar uns 200, 300 teclados desse, porque, não sei se vocês sabem, mas eu trabalho com manutenção de micros e videogames antigos, né? E eu trabalho nisso desde o tempo que eles eram novos. Eu consertava Apple II e TRS-80 quando aquilo no Brasil era mais ou menos uma novidade. Então, eu tenho uma certa experiência de fazer isso aqui. Eu tô gastando tempo e dinheiro. Essa câmera não foi barata pra mostrar pra vocês como é que faz, porque é o seguinte, gente. Eu acho que conhecimento é uma coisa que tem que ser compartilhada, sabe? E quando é um conhecimento, assim, muito específico, que nem isso que eu tô fazendo, é muito ruim você ver um brinquedo seu, um brinquedo que você gosta, destruído e sem salvação. Eu penso dessa forma, entendeu? Eu já passei muito por isso. Eu me lembro, falei no Paulo Maluf, né? Eu me lembro, lá em 1930, quando eu comprei o meu primeiro MSX desse modelo da Panasonic, não era o Turbo R, era o... O gabinete era de WSX e a placa era de WX. Que o Maluf me fez por mixaria, acho que na época foi R$ 90,00. Se hoje em dia é barato, na época era barato, hoje em dia, então é de graça, né? E o mesmo Paulo Maluf aí das membranas, e ele me fez isso baratinho e eu tive que ralar pra consertar esse computador, porque ia ser meu primeiro MSX2 Plus. E tem isso, inclusive, lá no tabalabs.com.br, no meu site. Aquele que eu tô precisando atualizar há três anos. Tenho publicado tanta coisa no blog que no site tem andado difícil de publicar. Sim, mas aí como eu tava dizendo, então... Aí a informação era um troço quase impossível de achar. Então eu sempre procurei trazer informação pras pessoas pra ficar fácil de vocês consertarem os computadores de vocês. Bem, teclado, entre aspas, tá montado, tá faltando ainda um monte de parafusos, porque o que eu montei já é suficiente pra manter o teclado fisicamente estável. Leia-se, pra não sair voando nenhuma... nenhuma molinha. Eu tenho certeza que tá funcionando, mas como certeza um troço velho é uma coisa que a gente não tem, então eu vou novamente montar. Aí eu vou testar todas as teclas de novo. Gente, é tão delicado encher esse troço aqui, se eu estivesse como eu não gosto disso. Pronto. Depois eu vou ter que tirar o teclado de novo, porque eu vou ter que colocar as outras molinhas no lugar. Mas, pelo menos, agora eu... ele tá razoavelmente estável, e o meu cabo S-Video tá muito curto, eu tenho que previdenciar um cabo S-Video maior. Bem, não tem problema. Quero testar? Tá fácil de testar. Agora o cabo de força, cadê? Esse é o último, é a última etapa desse computador antes de fechá-lo. Tá atrasado, eu não falei com o cliente hoje, expliquei a situação, disse que tudo bem, ainda bem, né? Vamos testar. Ligar, não tem que ligar, mas fácil ligar com a SDMapper, porque ele vai direto para o prompt da SDMapper, me dá a dor de cabeça. Ligou. Bem, eu não tenho muito o que mostrar, acho que eu tenho, né? Vamos ver só, mudar a câmera para lá. Então, peraí, deixa eu reposicionar a câmera agora. Pronto. Então, aqui, passa legal, passa legal, graça. Aí, ó, viu? Tecla grátis voltou a funcionar. Para baixo, você tem que abrir o teclado de novo. E não tem jeito, tem que abrir. Tá? Pode falhar, mano. Tecla graf, barra de espaço, seta para baixo, barra de espaço, dá a conta. Vamos fazer de novo, tem que fazer até ficar pronto. Daqui a pouco, a gente volta. Pronto, voltamos. Agora, ó, barra de espaço. Arte. É, uma fecha. Deixar. quando você for entrar a barra de espaço, lembre-se, eu já fiz. Se você não tiver com o painel de entrada, o espaço fica falhando. Bem, de qualquer forma, eu tinha que abrir por causa da seta para baixo. seta é um negócio para funcionar de vez. Apertou, tem que funcionar. Não tem esse negócio de, ah, aperta, a maioria das vezes funciona. Não, apertou, tem que funcionar. Funcionar tem que abrir. essa é a salvação? Mais uma vez. Não. Isso aí é um arco. A gente usa para salvar nos lados. Gambiarra? E arco. É o que temos pronto. Como gambiarra, ou com arroz. Olha lá. Então é isso. Esse foi o último reparo do computador. Agora eu vou colocar o parafuso. De outro lado. Vou mostrar o computador todo. E o computador está pronto para a sociedade. Essa é a última etapa do nosso serviço. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar os parafusos do teclado. Evita de tentar economizar trabalho, tá, gente? Quando vocês forem fazer qualquer coisa no teclado, pode até ser uma coisa simples que nem o que eu vou fazer agora que é colocar os parafusos. Por favor, gente. Não me arrume problema. Tire o teclado daqui, tá? Desconecte o o flat do teclado. Porque vai ser um negócio caro pra caramba se vocês rasgarem um flat de teclado desses. E volto a dizer. Não, vão achar pra comprar. E se acharem me avisa que eu quero 10. Faz uma falta pra poder atender meus clientes. Tô ali, tô ali, tô lá. Eu quero fudebar, fudebar. Não é isso que vocês estão pensando, tá? Fudebar é a atitude de praticar o fudebismo. O fudebismo é a utilização do nosso querido e amado computador MSX. Não, não confunda. YouTube, não me arrume um strike por causa disso, hein? Vamos colocar os parafusos. Ah, Alexandre, pra que que tem tanto parafuso? Cara, vai por mim. Se o engenheiro colocou aqui, é necessário. O cara não vai gastar parafuso, principalmente esses parafusinhos pequenos que são um porre de colocar. Você imagina, cara, o trabalho que deve ser você colocar 17 parafusos desse pequenininho num teclado na linha de montagem. Apesar que essas parafusadeiras de linha de montagem aprendi com o meu amigo Paulo Roquete que fazia controladores para essas parafusadeiras. Um grande abraço. Paulo, faz tempo que eu não te vejo lá de Jaguariúna. E elas contam até o número de voltas que o parafuso dá. Então, assim, se você tem 3,4 voltas para apertar o parafuso, ela vai dar 3,3 ou 3,4. Acho que o toquinho final você dá alguma coisa assim. É um negócio bem legal. Eu curti bastante. Então, beleza. Último parafuso. Nosso teclado está pronto. O computador está todo certinho. Expansão de 1 MB. Flop trocado a correia. Limpo. Modificação no áudio feita. Modificação do J-Bar. Aqui está conectado. Muitas vezes a gente esquece de conectar isso aqui. Eu estou querendo inclusive fazer um adaptador para colocar aqui dentro uma bateria CR2032 e jogar ela aqui no cantinho para não ter que usar essas pilhas. Essa pilha é sempre um problema. J-302 fechado então vamos lá. Encaixar o teclado no lugar fazer aquele famoso testinho antes de fechar. tem todo um macete para colocar aqui. pronto. Então eu estou... esse enterramento vai aqui. Os parafusos pequenos vão aqui para não acontecer a porcaria que aconteceu com os parafusos grandes vai sobrar parafusos aqui não é porque eu deixei de colocar não é porque eu troquei os parafusos desse computador eu coloquei os parafusos aqui do teclado que são 3 eu coloquei do tamanho correto tá o parafuso do teclado é esse aqui ó não é esse enorme aqui não olha a diferença ó estão vendo né aí depois arrebenta um poste ou faz que nem esse aqui que vazou na caixa de pilha né vazou o parafuso até a caixa de pilha completamente desnecessário isso mas pelo visto já veio lá de fora sim eu conversei com o dono desse computador ele falou uma coisa engraçada mas que é verdade porque a gente não consegue nem mais comprar coisa na China com segurança ou coisa no Japão com segurança né é tá pronto virar ele pra cá por causa do meu cabo de esse vídeo esse negócio de usar óculos é um saco viu bota óculos tira óculos bota óculos tira óculos aí você vai enxergar de longe tem que tirar o óculos enxergar de perto colocar óculos que saco tem ruim com ele pior sem ele nosso monitor pra vídeo ligamos aqui o nosso amigo DSX 1M de RAM entrou a SD Mapper agora dessa eu vou bolar uma placa dessa de SD Mapper pra ficar dentro do Turbo R aqui tá certo sobe desce dos lados RAP beleza o micro tá perfeito tá testado tá certificado vou pegar agora a tampa dele topa na mão primeiro primeiro o conector grande que é o que fica atrás depois o conector pequeno que é o que fica na frente cuidado pra não moer a fita do a fita do 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 drive como é que se encaixa isso vou virar ele bem pra cá estão vendo que tem aqui o deixa eu conferir essa câmera tá na posição certa eu tenho um problema de não ver a câmera ah tá então tá fácil de ver estão vendo que tem esse furo aqui do botão do drive então pra isso encaixar direito a gente faz assim ó de lado encaixa aqui viu que entrou o botão do drive aqui observa se tá direitinho no lugar o cabo de alimentação aí sim ó pronto viu que o drive ficou aqui sempre que você colocar o sempre que você mexer no drive né colocar a tampa e tal procura ter o hábito de colocar um disquete o meu disquete de limpeza procura ter o hábito de colocar um disquete pra você ter certeza que o mecanismo tá livre ó entrou saiu tá beleza se você não fizer isso você vai ter o problema de as vezes o mecanismo tá travado e você não vê não é nada bom depois tem que desmontar tudo de novo beleza vamos cobrir aqui pra não arranhar aqui agora vamos colocar os parafusos os parafusos que vão embaixo desse micro são os parafusos grandes uma grande dica de você colocar parafuso e ter certeza que ele é aquele parafuso que vai no lugar experimenta colocar o parafuso assim antes e ver o quanto dele que fica pra fora é óbvio que você tem um negócio com parafuso você não vai colocar um parafuso que fique um dedo pra fora se você colocar um parafuso que tem uma área muito grande pra fora você já vai estranhar peraí esse parafuso acho que merda aqui não entendeu mesma coisa aqui no turbo ué aí tá vendo são os parafusos grandes ah mas é o parafuso é o parafuso grande aqui fora tudo é o parafuso grande vocês não sabem o que é desespero gente de colocar um um parafuso maior do que o tamanho e de repente ele varar do outro lado de um computador caro e esses computadores estão cada dia mais caros né então pô é é apenas um absurdo imagina ter que pagar um computador desse pra mim isso não tem graça prontinho sobraram os três parafusos claro que são os parafusos do do teclado que eram pequenos e colocaram grandes bem pessoal com isso concluímos esse lindo exemplar de turbo rgt nós fizemos várias modificações nele nós colocamos um mega de ram tiramos o jailbar da saída rgb colocamos a saída de 5 volts sem o resistor em série para poder alimentar o cabo rgb direto aqui da da traseira dele trocamos a correia do drive limpamos o drive acertamos verificamos o alinhamento está tudo certinho reparamos o teclado reparamos só eu que falava plural reparei o teclado é a mania de vídeo e cá está ele lindo maravilhoso sem um arranhão foi muito bem cuidado agradeço ao dono dele eu não vou citar nomes porque eu não sei se a pessoa quer ser citada mas eu agradeço a confiança pelo dono dele esse foi mais um serviço que eu presto aqui nos laboratórios tabajara se você tem um computador antigo e você quer que ele seja tratado da melhor forma possível eu sou técnico com décadas de experiência e trabalho com isso desde o tempo porque esses computadores eram novos então ao invés de você jogar na mão de qualquer curioso manda pra cá se você quiser jogar na mão de qualquer curioso não tem problema depois o curioso vai ferrar seu computador a única vantagem é que eu vou ganhar mais dinheiro porque eu vou cobrar mais caro pelo serviço mas da mesma forma que você pode mandar pra quem você quiser você também pode fazer o reparo do seu computador o objetivo dos meus vídeos dos meus tutoriais não é ganhar clientes clientes eu vou ter sempre porque tem coisa que não tem jeito quem é que vai pegar esse mico aqui e vai fazer uma coisa dessa com a qualidade que eu faço é difícil poucas pessoas sabem fazer mas eu gosto que as pessoas aprendam a fazer por si próprios os seus reparos aprendam a fazer os seus serviços aprendam a resolver pequenos problemas ou até mesmo grandes problemas nos seus brinquedos porque eu acho que a grande vantagem da gente brincar com essas velharias é justamente a gente aprender coisas novas a gente desenvolver novos novos conhecimentos novos aprendizados e eu acho muito legal quando alguém chega pô Tava Jaraí consertei meu computador por causa do teu tutorial pô brigadão cara agora meu computador de infância está funcionando acho isso muito legal gente quem tiver dúvida quem tiver problema o alexandre arroba tabalabs.com.br o e-mail está lá me manda o e-mail que eu vou responder na medida do possível contato eu já passei meu site é tabalabs.com.br que eu tenho atualizado pouco tenho atualizado mais o blog que é o tabajara-labs.blogspot.com e não só eu dou manutenção nesses equipamentos mas eu vendo muita coisa também para esses equipamentos eu fabrico muitas placas você em breve vai ter a lojinha lá no tabalabs.com.br que eu estou cansado de Mercado Livre Mercado Livre está chupando meu dinheiro com uma voracidade inacreditável então em breve eu estou colocando tudo que eu fabrico para vender direto no meu site é isso aí obrigado por terem assistido o meu vídeo eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal que deem aquele joinha embaixo cliquem no sininho do lado do do botão de assinar o canal para vocês verem sempre quando vai ter vídeo novo é um saco ficar pedindo esse troço mas é a única forma que eu tenho do YouTube voltar a monetizar meus vídeos eu tenho mil quatrocentos e poucos inscritos mas só tenho duas mil quinhentas e poucas horas de visualizações esse ano ou num prazo de um ano não sei como é que eles definem isso então meus vídeos não podem ser monetizados eu não ganho um custão com esse vídeo que eu estou fazendo para vocês é até por isso que eu coloquei esse vídeo no meu blog e peço inclusive que vocês cliquem lá em cima nos patrocinadores nos anunciantes e tal porque é a única forma que eu tenho de ganhar algum dinheiro com isso e óbvio quem quiser mandar algum presente para cá ou mandar alguma coisa pelo Paypal fazer uma doação quiser ajudar a ter mais vídeos como esse toda oferta é sempre bem-vinda tá bom pessoal é isso aí mais uma vez obrigado pelo tempo de vocês de terem assistido isso eu espero que esse vídeo tenha servido para vocês aprenderem coisas novas e qualquer dúvida estamos aí abração pessoal pessoal